E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês A como postar fotos e vídeos no Instagram e com seu iPhone Sem perder a qualidade e na melhor qualidade possível, pessoal Então, fica ligado até o final do vídeo, já aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal, que é bastante importante Para mim poder trazer novas dicas para vocês E vamos lá para o passo a passo, pessoal Então, vou voltar aqui O primeiro passo que a gente vai fazer, pessoal, vai ser aqui em ajustes Do seu iPhone, você vai em ajustes Carregou aqui, pessoal, tela inicial e ajustes Vamos descer aqui e procurar por câmera, pessoal Vamos descer Aqui, câmera Aqui, pessoal, câmera, vamos selecionar Já carregou aqui a câmera e vamos selecionar a primeira opção, pessoal Que é formatos Selecionei formatos E aqui, pessoal, vamos selecionar a opção mais compatível Você pode selecionar, vai estar selecionada alta eficiência Selecionei a mais compatível, vou voltar E agora, pessoal, vamos aqui É, na opção Aqui de gravar vídeo E aqui em gravar vídeo, pessoal Vamos selecionar a opção mais alta Que era para ele usar uma resolução maior Lembrando, pessoal, que seus vídeos vão ficar É... Mais pesados, né? Vai ficar aí, melhor qualidade Mas selecione aí essa opção Que vai... É... Melhorar bastante as qualidades dos seus vídeos E suas fotos Vai ficar na qualidade perfeita Aproveito isso, voltou Selecionamos aqui, pessoal Selecionamos aqui, pessoal É... De gravar vídeo na qualidade É... Maior possível E aqui Você ativa aqui O HDR Inteligente Pessoal Caso não esteja ativado Você ativa O HDR inteligente Pronto Feito isso, pode voltar Vamos aqui no Instagram Agora vamos configurar lá no Instagram Pessoal Também para não É... Perder a qualidade das suas fotos Aqui no Instagram, pessoal Vamos aqui no nosso perfil No canto inferior direito Já aparece o bonequinho Selecionei Agora vamos nos três tracinhos Canto superior direito E agora aqui, pessoal Vamos Em configurações Primeira opção Carregou aqui Agora vamos em conta E aqui em conta Vamos aqui na opção Uso de dados Que é a opção Vamos selecionar E aqui, pessoal Essa opção pouca gente sabe Mas aqui Você vai conseguir É... Carregar suas fotos Uma melhor qualidade Vocês podem ver aqui, ó Carregar em alta qualidade Está desativado Sempre carregue os vídeos Na melhor qualidade Mesmo que o upload Demore mais Quanto Essa opção Estiver desativada Assustaremos automaticamente A qualidade do upload Para adequar As condições de rede Então, pessoal Vai demorar um pouco mais A carregar o seu vídeo Mas vai carregar Na melhor qualidade possível Feito isso Agora é só você gravar Um stories Só você postar Sua foto Que vai estar Aí na melhor Qualidade, pessoal Bom Se você gostou Dessas dicas Se deu certo E aproveita Comenta aí embaixo E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau